Para a cultura cigana, as mulheres são maioria dentre as entidades e também são encarregadas do sagrado. Por isso, são figuras de extrema importância. Daí, a Pombodira Cigana passa a ser a síntese de todo o espírito cigano. O Cuiú Mutumbá, Coló-Fé e a Benção, oi pra você que é curioso. Como sempre, é muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Caso você não me conheça, sim, eu sou o Tata Renan Doçã. E se você for novo ou nova por aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações e também me segue lá no Instagram. Arroba Tata Renan Real, estou sempre por lá. Deve estar passando o meu número aí na tela. Você pode me chamar caso quiser uma consulta ou simplesmente conversar comigo, tá? Vamos falar da Pombodira Cigana, gente. Por ser uma entidade de enorme importância, a Pombodira Cigana é uma Pombodira muito importante no conhecimento da cultura cigana e tudo mais. Ela internaliza, na verdade, toda a cultura cigana. Ela é dotada de todo o conhecimento do povo cigano. E é ela a mestre de toda a falangeira também do povo cigano. Ela traz contigo também muita inquietude e desejo de liberdade. Isso por conta das moças jovens que fazem parte aí do clã cigano. Eu esqueci como é que fala. Mas ali daquele pessoal cigano, as meninas jovens que são praticamente obrigadas, sabe? A viver de uma forma mais social, né? As pessoas impõem o jeito que as meninas jovens têm que ser ou a forma que elas têm que agir. Então, a Pombodira Cigana vem trazendo esse desejo de liberdade e principalmente defendendo a liberdade justamente para que essas moças façam o que elas querem e não o que os outros querem que elas façam. Em grande maioria, a Pombodira Cigana se mostra normal como qualquer outra Pombodira com as vestes vermelhas, detalhes em dourados, argolas, perfumes. Ela gosta de ser muito bem vestida, muito bem cheirosa. Vai com a Pombodira Cigana direito. E a maioria das pessoas procuram e incorporam a Pombodira Cigana justamente para poder ter previsões, ter visões, jogar baralho, porque geralmente essas Pombodiras Ciganas são dotadas de toda a evidência que existe. Se as pessoas jogam baralho cigano, agradeçam a Pombodira Cigana porque é ela que traz toda essa evidência aí para a gente. Essa parte aqui eu vou ler porque é bem importante. Devido a sua grande quantidade de conhecimento e vitalidade e amor à sua vida, a Pombodira Cigana acaba por incorporar essas características em suas ações. Ela normalmente é uma entidade cheia de vida que traz otimismo e a diversão consigo, despreocupada e desprendida de problemas, aprendendo, portanto, a suportá-los de maneira leve. Então, a Pombodira Cigana vem trazendo essa questão de você ter leveza, até mesmo diante dos problemas e ela traz consigo essa característica que acaba transparecendo nas pessoas que carregam ela. Então, geralmente, vocês vão ver, as pessoas acham demais que a Pombodira Cigana é uma Pombodira calma, uma Pombodira tranquila, leve, porque ela realmente leva a vida dessa forma. Mas, quando é justamente para os seus médiums, ela é muito rígida até, justamente para ela levar essa questão muito leve para a vida. Por ela enfrentar o problema de uma forma muito mais leve, quando um dos seus médiums ali extrapola todos os limites das emoções, deixando-se entregar àquele problema que está acontecendo, ela geralmente é muito mais rígida. Ela briga, ela vai em cima, ela mostra que tem outra maneira de lidar com o problema do que só a preocupação. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a Pombodira Cigana não é uma Pombodira ruim, tá? Porque as pessoas acham assim, a Cigana é boa, a Pombodira Cigana é ruim. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é assim. Ela é uma Pombodira muito boa para quem sabe levá-la, né, gente? Obviamente, ela tem as características dela, ela tem a personalidade dela. E ela é uma Pombodira que leva tudo em muita leveza, sabe? É uma Pombodira que traz consigo a diversão, a forma de levar a vida completamente diferente do que só a preocupação. E você enxergar o problema de uma forma diferente do que só se desesperar, entendeu? E nós, as pessoas acham também que ela é uma Pombodira que acaba saindo fora da realidade. Como se ela não aceitasse a realidade. Tudo para ela fosse diversão, quando na verdade ela só está querendo mostrar que a gente não precisa de se entregar totalmente ao problema. A gente pode resolver eles de forma mais leve do que só o convencional que todo mundo faz. A Pombodira Cigana para amor e relacionamento, gente, trabalhos, tá? Ela é uma Pombodira muito rígida, tá? Ela não aceita, não é qualquer pessoa que ela vai aceitar, principalmente na vida dos médiums, né? A pessoa tem que primeiro ir lidar com ela, para depois de lidar com a pessoa, com o médium ali que carrega ela, por ela ser uma Pombodira muito rígida. Ela não aceita ser presa. Então, quando geralmente você está se envolvendo, você carrega a Pombodira Cigana, você está se envolvendo num relacionamento onde você fica muito mais preso, onde você tem muito mais sofrimento, geralmente ela faz com que a Clúcia faz. Ela é uma Pombodira muito boa para trabalho amoroso, mas ela também é boa para poder trabalhos burocráticos, justiça, caminhos abertos, atrair clientes, qualquer outra coisa. Mas, em especial, no trabalho amoroso, ela é muito boa para isso, porque ela tem o poder e a força de trazer e atrair qualquer pessoa, como ela também tem o poder e a força de afastar e se libertar de qualquer pessoa também. E aqui nessa falange das Pombodiras Ciganas, a gente tem as Pombodiras Ciganas da Estrada, Pombodiras Ciganas das Almas, das Sete Encruzilhadas, e aí são vários caminhos que elas passam, cada um ali trazendo uma personalidade, uma história completamente diferente. No geral, a Pombodira das Sete Encruzilhadas é uma Pombodira que ajuda muito mais na questão de abertura de caminhos, na questão de atrair clientes, na questão financeira, vamos dizer assim, assim como a Pombodira Cigana da Estrada também. A Pombodira Cigana da Estrada faz um movimento de circulação na nossa vida para que a gente não fique parado em uma coisa só. A Pombodira Cigana das Almas já é uma Pombodira um pouco mais rígida, com ela é 8 ou 80, as coisas têm que ser bem certas. Ela só vai te trazer aquilo que ela realmente sabe que vai te fazer bem, e mesmo que seja contra a sua vontade. Você pode pedir para ela uma coisa achando que vai ser mil maravilhas para você, mas se ela achar que não é bom, ela não vai trazer. Então ela é 8 ou 80, porque a Pombodira Cigana das Almas é muito mais firme, é uma Pombodira de um lugar só do que vários, e aí cada caminho vai falando de uma coisa diferente. Comenta aqui embaixo se você quer que atrava um vídeo explicando os caminhos das entidades. Porque falange, gente, tem a falange de Pombodira Cigana das Almas que é o que a gente está trazendo hoje, tem a falange da Mulambo, tem a falange da Maria Padilha, mas o caminho que ela traz é o que traz a personalidade dela, forma a personalidade dela, e demonstra para a gente o que ela pode fazer ou não em nossas vidas, para quem você vai pedir uma coisa ou outra, tá? Não se engane com a Pombodira Cigana, porque ela não é um mar de rosas, mas ela também não é um satanás, tá, gente? Calma aí. Vamos lá. Cada um tem o que quer dos seus exus, e cada um vai ter a personalidade que convém ao seu exu. Depende de tudo, da forma que você trata a entidade, para você ter alguma coisa em troca. Então não precisa ter medo da Pombodira Cigana e da falange dela, porque elas são, no geral, maravilhosas. Principalmente comigo, eu não tenho nem o que reclamar, né, gente? Você pode ofertar aí para o povo cigano, e para a Pombodira Cigana, a fruta que ela gosta, gosta de vinho seco, champanhe aí, né? Algumas Pombodiras Ciganas ainda vêm da linha ali do Oriente e bebem até água mineral, mas no geral ela fuma e bebe até cachaça mesmo, viva, já vi bastante fazendo isso. A Pombodira Cigana, no geral, é uma morra de pessoa, mas se pisar no calo dela, meu amor, ela faz uma folha de algodão se tornar fogo, um pavio de fogo, tá? Então toma bastante cuidado aí a forma que você trata ela, tratando o bem, você tem tudo o bem, tratando o mal, né? Cada um busca o que fizer dentro da religião, a verdade é essa. O vídeo foi esse, espero muito que você tenha gostado, caso gostou, não esquece de clicar no gostei, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para você ser notificado toda vez que eu subir um vídeo novo. Me segue lá no Instagram, o Batata Reila Real, estou sempre por lá. Era só isso mesmo. Mucuyo, Mutumbá, com a fé e a benção, e a gente se vê depois.